O Fórum Internacional é algo imperdível. É uma experiência que não tem preço. É um momento da nossa vida em que a gente pode crescer cada vez mais. Posso dizer que transformar o meu futuro é uma coisa muito melhor, tanto pessoal quanto profissionalmente. A quantidade de conhecimento que eles conseguiram agregar em dois dias. Isso foi incrível para mim. Ficou tudo tão simples que eu tenho certeza que eu vou sair daqui praticando tudo. Você sai com estratégias fantásticas. Eu estou saindo daqui com muitas ideias, realmente consegui pensar num novo modelo de negócio. Eu estou saindo daqui. Legenda Adriana Zanotto